Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica aí para vocês um fica ligado aí porque tá chegando um jogo novo do Naruto o nome dele vai ser Naruto x Boruto Boruteji e ele tá como tá em coreano ainda chinês aqui eu acho que a chinês essa língua aqui ele não lançou ainda ele vai lançar para Android para iOS e ele vai ser vou passar a página aqui eu acho que ele vai lançar esse ano ainda né não sei chinês mas aqui tá 2017 eu acho que deve ser alguma data de lançamento acho que tá final do ano ele lança ainda ele vai vir ainda Google Play aí na Play Store ele não tem vídeo dele ainda assim que sair mais alguma informação desse jogo eu vou trazer para vocês eu tô sabendo que ele é um jogo oficial da Bandai Namco a Bandai Namco que é a criadora de jogos aí do Naruto ela que trouxe os Ultimate Ninja Storm ela trouxe o nosso Naruto online então tudo que é oficial vem da Bandai Namco e aqui tem o Twitter deles aqui onde eles passam as notícias notícias eu não tenho como saber para vocês o que que eles estão falando mas é é tem pouca informação do jogo ainda tem umas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês do jogo é pelo que eu fiquei sabendo ele vai ser estilo Tower não é Tower Defense é Castile Defense né é estilinho aquele do do Clash Royale tá ligado mas vai ser na no mundo do Naruto na no estilinho de Naruto então você vai vai ter os ninjas e vai ter a fortaleza para você poder atacar dos outros jogadores aí você vai poder botar trap vai botar umas paliçada uns bagulho como vocês devem tá vendo aí no vídeo e tem os ninjas especial né você tá vendo ali o Naruto Sasuke tem os minhãozinho que é os carinha normalzinho tipo da areia os ninjas da areia os ninjas da folha que são os que tem a mesma aparência entendeu mas tem os especialzinho também que deve ser tipo uns heróis devem ter habilidade especial deve dar mais dano e tal então parece ser bem interessante bem legal você ver que tem uma invocação ali a mamba né defendendo ali pelo visto o castelo do outro ali a base do outro eu achei muito interessante tá trazendo isso para vocês porque é um jogo que provavelmente eu vou jogar pelo menos vou tentar trazer uma é um vídeo dele aí mostrando ver se é da hora não mesmo que seja em chinês eu vou ver se eu baixo e trago para vocês tentar trazer alguma coisa variada para o canal aí e eu me senti na no dever de estar mostrando para vocês esse jogo né parece ser muito interessante muito bem feito ele não não tem data de lançamento ali ainda tá falando que é 2017 mas não tem um dia exato então assim que tiver mais notícia mais informação sobre ele eu trago tem mais alguma imagem para me mostrar aqui deixa eu ver aqui eu peguei do site da IGN ó se vocês verem a imagem aqui mostra a paliçada onde que tá a base do cara ali mostra uma luta entre a Sakura tem uns tem ali uns mano da Katsuki tem o Kizami então bem interessante joguinho mano eu acho que tem potencial em eu que não sou muito fã desse joguinhos de Atacar Castelo e tal eu acho que sendo do Naruto talvez eu vá jogar então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da dica os links eu vou deixar aí na descrição se você gostou deixa um like aí e vamos esperar o jogo logo mano se eu tiver mais alguma notícia eu trago para vocês com certeza beleza abração para todo mundo e até o próximo vídeo mano valeu